Ah, agora o meu jeiro pegou a pegada, assim A rocha, mamãe E essa vai especialmente para a letra digital Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Chamas a do vale, maradu Menina cai aqui pra frente, pra tu ver como é bom Bota a mão no joelhinho e vai descendo até Chão, 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 chão Slime, 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 slime Chão, 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 chão Sua que heróizinho Ceará Altos, esse eu garanto, é assim de baixo Bateu, olha, olha Mas essa vai especialmente para todas as gatinhas Ai, 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 ai Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Menina cai aqui pra frente, pra tu ver como é bom Bota a mão no joelhinho e vai descendo até Olha que é chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão A concorrida E essa vai especialmente para todas as novinhas Ai, 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 ai Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Menina cai aqui pra frente, pra tu ver como é bom Bota a mão no joelhinho e desce até Chão, 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 chão Agordinho Olha que é chão, 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 chão Chão, chão, chão Vai, Camelinho Olha que é chão, chão E vai descendo até o chão, chão, chão Vá, Vitor Olha que é chão, chão Galeguinho marcando Chão, 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 chão Chão, chão Quer apagar isso aí? Bota a minha conta aí com a cinta Olha a pegada, Flavinha Isso aí é certeza Meu amigo Elvis Perr... E o Sérbici Estitulo de detalhe que a gente é de corragão Pra Sobreira Vai E o Sérbici